Olá, olá! Eu sou a professora Raquel Pierini. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aí com a gramática. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre adjetivo, locução adjetiva e adjetivo patro. Então, ó, curte aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e depois compartilha o vídeo, combinado? Então, ó, leiam comigo as seguintes frases. A seguinte frase, né? Fitas e fitas roxas, verdes, brancas, azuis. Notem bem, gente, as palavras roxas, verdes, brancas e azuis, elas são adjetivos. Isso porque os adjetivos, eles são palavras que acompanham o substantivo, dando-lhes, então, uma qualidade. E os adjetivos, gente, eles vão concordar em número e em gênero, tá? Com o substantivo. Então, ó, por exemplo, olha aqui, menino bonito, essa qualidade aí, né? Esse adjetivo bonito, ele tá combinando aí em gênero, tá? Com o menino. É menina bonita, né? Porque tá combinando aí no gênero. Casa grande, casa pequena, olha aí os adjetivos. Poderia ser meninos bonitos, aí meninas bonitas também, ok? Então, adjetivo é uma qualidade, uma característica. Vamos aqui ver o que é a locução adjetiva. Então, pra isso, ó, vamos ler aqui essa frase, ó. Daniela faz a tarefa diária. Daniela faz a tarefa do dia. Note bem, gente, que as palavras do dia, elas querem dizer exatamente a mesma coisa que diária. Então, esse do dia, elas formam uma locução adjetiva. Isso porque locução adjetiva são duas ou mais palavras que vão valer por um adjetivo, tá? Então, aquele do dia está valendo por diária, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos, olha só. Amor materno, aí a locução adjetiva dele, amor de mãe. Amor paterno, a locução adjetiva, amor de pai. Raio solar, a locução adjetiva seria raio de sol. Salário mensal, salário do mês. Flor campestre, a locução adjetiva seria flor do campo. Quer dizer a mesma coisa, tá? Homem corajoso, homem de coragem. Só que é duas ou mais palavras pra representar. Vamos ver, então, a questão do adjetivo pátrio. Leiam comigo aqui, ó. Camila é uma lagoana muito charmosa. A palavra lagoana, gente, ela é um adjetivo pátrio. Por quê? Porque adjetivo pátrio é aquele que indica a origem ou a nacionalidade das pessoas, dos animais ou de coisas. Então, quer ver, por exemplo, exemplos aí, ó. Acre, acriano, aracaju, aracajuense. Bahia, baiano. Belém, belenense. Todos esses são adjetivos pátrios. Cuiabá, cuiabano. Florianópolis, floreanopolitano. Goiás, goiano. João Pessoa, pessoense. Porto Alegre, porto alegrense. Rio de Janeiro, se for o estado, é fluminense. E Rio de Janeiro, se for a cidade do Rio de Janeiro, aí é carioca. Por exemplo, também se eu falasse, ó, mulher espanhola. Espanhola é um adjetivo pátrio. É pássaro brasileiro. Brasileiro é um adjetivo pátrio. Comida chinesa. Chinesa é um adjetivo pátrio. Ok? Então, agora, gente, nós vamos dar aí uma treinada. Vamos fazer um exercício rapidinho pra ver se vocês compreenderam. Adjetivo, locução adjetiva e adjetivo pátrio. Então, olha só. Separe os substantivos em uma coluna e os adjetivos em outro. Então, nós temos lá, ó. Sala ventilada. Quem é o substantivo? Ah, o substantivo é sala. Ventilada é o adjetivo. Então, ventilada. Adjetivo. Olhos azuis. Olhos são o substantivo. E azuis é a característica desses olhos. Então, é o adjetivo, né? Grito horrível. Ah, grito é o substantivo. E horrível é a característica dele. Então, é o adjetivo. Homem valente. Tá fácil, né? Homem é o substantivo. E valente, que é uma característica, é o adjetivo. Pequeno peixe. Presta atenção. Quem que é pequeno? É o peixe. Então, o substantivo é o peixe. E o adjetivo, a característica, é o pequeno. Tá? Lindas borboletas. Quem são lindas? As borboletas. Então, as borboletas são o substantivo. E lindas é que são os adjetivos, que é a característica, né? Aluno atencioso. Quem é o substantivo? Quem é atencioso? É o aluno. Então, esse atencioso é uma característica do aluno. Vamos ver outro exercício aqui, ó. Complete com adjetivos. Quem tem rancor é rancoroso. Então, rancoroso. Quem tem medo é medroso. Quem tem carinho é carinhoso. Ah, que facinho, né, gente? Carinhoso. Ok. Simples. Vamos ver outro aqui. Ah, vamos relacionar aqui corretamente, ó. Nós temos. Então, nós vamos ver aqui. Nós estamos trabalhando com locução adjetiva. Vamos ver qual seria aí, tá? A frase. Então, olha só. Trem da noite, pureza de anjo, trabalho com as mãos. Trabalho manual. Ó, trabalho manual é a mesma coisa que um trabalho com as mãos. Então, a locução adjetiva, trabalho com as mãos, é a mesma coisa que trabalho manual. Então, aqui a gente coloca o número três. Trem noturno. Olha, a locução adjetiva aqui, ó. Trem da noite, quer dizer que trem é noturno. Então, um. Pureza angelical. Pureza de anjo, a locução adjetiva. Muito bem, facinho. E o nosso último exercício aqui, complete as frases com adjetivos pátrios. Orlando nasceu no Ceará. Ele é cearense. Nosso diretor nasceu no Paraná. Ele é paranaense. Paranaense. Vamos ver. Laura nasceu em Tocantins. Ela é tocantinense. Então, vamos lá. Tocantinense. Tranquilo, né, pessoal? Então, olha até a nossa próxima aula, tá? Não deixe de treinar, ok? Não se esqueça. Locução adjetiva é quando tem mais de duas palavras para representar. E adjetivo pátrio, ele tem a ver com a nacionalidade. Tá bom, pessoal? Então, bom estudo para você. Vamos lá.